Agora a gente vai falar sobre o ano que acabou de começar, né? Afinal de contas, estamos em janeiro ainda, mas junto com o ano novo vem as doloridas contas pra pagar. Veja nesse BT. IPVA, IPTU, matrícula e material escolar dos filhos, despesas com viagens de férias, cartão de crédito. Sem falar das contas essenciais, como de água, luz, telefone, condomínio e transporte. Não tem jeito, início de ano é sempre assim, hora de contabilizar o quanto se ganha e o quanto se gasta para não estourar o orçamento. Apesar da ajuda do 13º salário do mês passado, muita gente não consegue sair do sufoco e precisa fazer milagre para não se endividar. Por isso, os especialistas alertam. A palavra de ordem nesse momento é organização. No Revista da Cidade, você vai saber o que fazer para estabelecer prioridades e equilibrar as suas finanças. E que sufoco em janeiro, né gente? Vamos sair do sufoco de uma vez por todas? Vamos nos organizar realmente, respeitar o dinheiro como ele merece? Marcelo Segredo tá aqui pra ajudar a gente nisso. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Revista este ano, né? Que tá só começando. Só começando. Feliz ano novo pra você, viu? Pra você também, a todos que nos acompanham. E feliz ano novo a todos, né? Mesmo as pessoas que estão com a corda no pescoço, porque realmente a gente sabe que muitas são as contas, muitos são os compromissos, inclusive quem tem filhos em idade escolar, isso pesa ainda mais. Tem material pra comprar, tem a matrícula, que muitas escolas nem facilitam, não parcelam se tem. Nem me fala. Pela cara dele, nem me fala, foi ótimo. Ontem eu fui comprar material escolar pra minha filha, gente. E aí, como é que foi essa experiência? É, como o pessoal diz, né? É a dolorosa, porque realmente dói, viu? É. Como aumentou o preço do material escolar? Bom, enfim, começo de ano, a maioria dos serviços prestados tem um aumento médio aí de um ano pro outro, em torno de 10%, né? É, né? Agora, o material escolar realmente é um caso à parte, né? Tem aumento aí, tem produtos que aumentaram em mais de 80% de um ano pro outro. E tem uma variação muito grande de um lugar pro outro também, por isso que é importante a gente pesquisar. É, por isso que é importante pesquisar. Sim. Já aproveitando que a gente tá falando de material escolar, você tem algumas dicas pra dar, pra que as pessoas consigam? Eu imagino que apesar de cara a sua conta, ela deve ter ficado mais barata, porque você entendendo do assunto, foi em cima das questões, das alternativas pra conseguir economizar. Quais são as dicas que você dá? Levar os filhos é uma coisa boa? Super importante em nós, filhos. É? É. A maioria fala que não, né? A maioria fala que não, porque eles vão ficar pedindo sempre o mais caro, né? Então, mas você tem que preparar a criança pro futuro, né, Regina? Porque aquilo que você não ensinar pro seu filho, a vida vai acabar ensinando de uma forma um pouco mais dura. Mais difícil, é. Mais difícil, né? Então, assim, é levar a criança junto, por exemplo, minha filha eu a levei pra comprar mochila, ela queria determinada mochila, determinada marca, só que era 100 reais mais cara do que uma outra mochila que estaria atendendo todas as necessidades durante todo o ano e ainda vinha de brinde, brinde, né, entre aspas, ainda vinha a lancheira, vinha a frasqueira térmica e tal, e a outra não tinha nada disso. Então, você tem que explicar pra criança, é, a criança tem que aprender a agregar valor às coisas, né? Então, olha, com o dinheiro que eu economizo isso, são 100 reais que eu economizo, nós podemos ir tomar um lanche, podemos ir ao shopping, ao cinema. Excelente exemplo. Então, a criança percebe, poxa, eu consigo comprar isso e ainda tenho outro benefício em troca? É verdade, excelente exemplo. Então, a criança deve sim participar da compra. Entender disso desde o começo, né? Exato. Bom, vamos entender nosso começo de ano, então. Essas contas aqui, não tem jeito, temos que pagar, quem tem carro tem que pagar IPVA, quem tem casa própria tem que pagar IPTU também, que mesmo quem mora de aluguel também paga, né? Como é que funciona? Qual é a vantagem de você pagar isso à vista, se é que tem alguma vantagem? O desconto é tão bom assim? Olha, Regina, o desconto é muito pequeno. Veja que no IPVA, apenas 3%, né? Então, eu peguei até um exemplo aqui, um veículo que tem um IPVA de R$ 2.536, você vai ter apenas R$ 76,00 de desconto à vista. Então, não é muito interessante esse desconto, de repente, para quem não tem uma boa reserva financeira. Tá. Então, se você tem pouco dinheiro reservado para emergências, não é interessante você pagar à vista o IPVA. Tá, e no caso do IPTU? A mesma coisa, IPTU, veja, 1% a mais, 4%, né? Nesse exemplo aqui, no IPTU de R$ 1.250, a economia é de apenas R$ 50,00. Tá. Agora, se você tem uma boa reserva financeira, o dinheiro está parado lá na poupança, obviamente, né? E se esse dinheiro não vai te fazer falta, obviamente, é mais interessante pagar à vista, porque você acaba tendo uma economia maior do que aquele dinheiro vai acabar rendendo na poupança. Do que o rendimento que teria na poupança. Exato. Tá. Então, é avaliar bem isso. Então, se você faz parte daquela, infelizmente, pequena parcela da população que tem dinheiro sobrando... Exato. É interessante pagar à vista, caso contrário, parcela. É, porque parcelamento é aquela coisa, né? Você nunca sabe o dia de amanhã. Então, o que você puder... Eu não gosto muito de nada parcelado. Eu também sou adepta da vista. Tudo que puder pagar à vista, paga à vista, tira o problema da frente. E a gente já consegue o desconto e o dinheiro do futuro é para gastar no futuro. Exatamente. Isso é o mais importante. Que outras dicas você pode dar para que a gente consiga organizar o orçamento do ano? É importante a gente começar já a pensar nisso? Porque é claro que essas contas, elas vão chegar, não tem jeito. É importante já começar a pensar nisso em dezembro, quando a gente recebe a segunda parcela do décimo terceiro, já começar a fazer uma reserva para essas contas extras do começo do ano? Sem dúvida. Não só o décimo terceiro, como também você precisa ter uma programação durante todo o ano, durante toda a sua vida. Funciona assim, a gente recomenda, antes se falava em 10%, né? Hoje, na minha, pela experiência que eu tenho no atendimento às famílias, é diariamente, eu recomendo que você tente guardar em torno de 20% do seu salário, da renda familiar todo mês. Tá. Tá, numa conta poupança. Justamente para suprir essas contas de início de ano e também para a sua reserva de emergência. Tá. Olha só que interessante. Todos nós estamos condicionados sempre a gastar. Então, é muito comum você ver propaganda de pacotes na internet, pela televisão, por exemplo. Olha, com menos de R$2,00 por dia, você vai ter acesso a tudo isso. Veja o apelo, né? Ele não te fala, ele não enfatiza o quanto você vai gastar por mês. Total no mês. Olha, é menos de R$1,00 por... Então, tudo nos conscientiza para quê? Embutem na nossa mente que R$2,00 não tem valor. Agora, vamos fazer a logística inversa disso. Se você guardar R$3,00 por dia, do dia 1º de janeiro, ó, tá no começo do ano, dá tempo ainda. Dá, dá tempo. Dá tempo para fazer retroativo. Do dia 1º de janeiro. Estamos no dia 16, né? Dá para fazer retroativo. Guardando R$3,00 por dia, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, você vai ter guardado R$1.095,00. Nossa, olha só. É pouco, não é? Ah, dá para pagar umas boas contas aqui. Mas dá para pagar algumas contas, dá para você ter um Natal mais tranquilo, o Ano Novo. De repente, dá para comprar aí as lembrancinhas de família. Eu ia falar justamente isso, né? De repente, é o dinheiro que você vai gastar com os presentes do final do ano. Gente, com apenas R$3,00 por dia. Agora, tem gente que vai falar, pô, mas eu não consigo guardar R$3,00 por dia. Não consegue, mas gastar você consegue, né? Consegue. Então, é você se condicionar e chamar a família para esse condicionamento. Fácil, comprando uma bala, tomando um café na rua, a gente consegue investir essa grana toda. Ah, tá. Aqui você está falando da diferença do material escolar, né? Que a gente já comentou, inclusive, da diferença de até 450%. Exatamente. E um detalhe importante. O material escolar, de 2013 para 2014, alguns itens chegaram a ter 80% de aumento. Mais de 80%. Dentre eles, borracha, caneta esferográfica, lápis, tá? Aqui nós estamos falando só da diferença de uma loja entre a outra, né? Mas eu fiz uma pesquisa mais detalhada, Regiane, pegando os valores que eu paguei no ano anterior, material escolar da minha filha, para os valores desse ano. Reajuste de 80%. Nossa, que absurdo. É muita coisa. É muita coisa. Mas a gente não percebe, sabe por quê? Que é barato. São muitos pequenininhos. O custo é pequeno, então você acaba não percebendo disso. Mas olha só que interessante, nessa conta que você fez os R$3,00 por dia, a economia que você faria nessa caneta, por exemplo, de R$0,85 para R$4,50... A mesma caneta, hein, gente? É a mesma marca. A mesma marca, tudo. Mesma marca. Não é que aqui é uma esferográfica comum e aqui é aquela caneta cheia das histórias, não. Não. A mesma caneta. Essa diferença de preço aqui já são os R$3,00 que você vai economizar no dia para ter aquele dinheirinho no final do ano. A questão é que as pessoas não se atentam a detalhes. Você precisa se atentar a detalhes. Porque o que faz a economia de uma família ir para o ralo são as pequenas coisas. É verdade, é verdade. Aliás, é interessante que as pessoas já tomem uma outra conscientização a partir de agora, já que o ano está começando, né? Exato. Porque o dinheiro, realmente, se a gente não respeitar, ele também não nos respeita. De forma, não aceita desaforo. Exatamente. Se a gente achar que esses R$2,00, esses R$3,00 não estão fazendo diferença, no bônus geral eles fazem uma diferença absurda. Se as pessoas tivessem aí o costume, né? Que é um costume bem bacana de anotar tudo o que gasta ao longo do dia, ia ver o quanto de dinheiro que escorre pelo ralo, não é verdade? Muita, muito, muito dinheiro. E tudo que você compra por impulso dentro de casa também, né? Olha na tua sala, dentro da tua casa, quanta coisa você comprou e que está ali encostado você não usa. Por quê? Porque comprou por impulso. É verdade. E às vezes pode estar faltando justamente aquele dinheiro que você comprou, que é pouca coisa, mas que se a gente juntar no bolo dá diferença, está pagando a conta da farmácia e pegou aquele chicletinho. Exatamente. Está na padaria, pegou uma balinha. Sabe essas coisinhas bobas que a gente acha? Ah, só R$2,00, só R$3,00. O dinheiro vai embora mesmo. Gente, não precisa passar a vontade. Não. Mas é saber... Mas é saber se pode. Saber se pode. Então você tem a oportunidade de fazer 2014 ser o ano da diferença financeira na sua família. É verdade. Basta você querer fazer isso, né? Ótimas dicas. Mínimo 20% por mês, hein, gente? Por favor, de economia e do salário. Marcelo, segredo.com.br é o contato do Marcelo para você, de repente, qualquer dúvida a respeito de economia, você vai entrar, vai fazer contato com o Marcelo, que pode dar uma consultoria muito interessante para você também. Obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Ótimo ano para você. Um grande abraço. Legal. Tchau.